Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e uma dica especial para você. Nesse vídeo, muita informação, eu vou trazer, esse vídeo está recheado de informações para você que faz parte do Auxílio Brasil, para você que está aguardando sua vaga no Vale Gás, para você que está esperando variação nos valores, ou seja, os novos benefícios são nove, mais famílias estarão recebendo agora nesse mês de abril. A única coisa que eu fico questionando é, o governo deveria deixar mais transparente quem tem direito a esse benefício e quem não tem direito, porque ficaria mais claro, por exemplo, primeira infância paga R$ 130, correto? Muitas famílias que têm direito a esse valor de R$ 130, para quem tem crianças de 0 a 3 anos de idade, já deveria estar recebendo, porém, o próprio Ministério da Cidadania e o governo diz que não tem orçamento para todo mundo e está colocando pouco a pouco, pouco a pouco. E esse pouco a pouco, quando a gente observa o número de pessoas que estão recebendo o Auxílio Brasil, são mais de 18,07 milhões de pessoas e a tendência é aumentar, o governo quer bater 20 milhões de pessoas. Ou seja, deveria ter anunciado o seguinte, o governo vai pagar nesse mês de abril as famílias que tenham crianças de 0 a 3 anos. A gente vai dar prioridade de acordo com a idade ou de acordo com a situação financeira, já que é de baixa renda, renda zerada, tem prioridade. Vamos dar prioridade às famílias maiores e começar a especificar, porque aí não aconteceria. Por exemplo, tem gente que recebe o Vale Gás, recebeu em janeiro e fevereiro, ele vai voltar a receber agora em abril. Tem gente que diz, Alex, meu vizinho tem menos filhos, a família é menor do que eu e eles se receberam. No meu caso, a família é maior, são cinco filhos, meu esposo, eu e a gente não recebeu. E aí vem o questionamento, o governo devia deixar mais transparente. Mês de abril vamos selecionar as famílias tal, que tem mais membros. Maio não tem pagamento de Vale Gás, tem agora em junho, porque são os meses pares, mês 2, mês 4, mês 6. Quando for no mês de junho, vamos selecionar de acordo com esses critérios, esclarecer para a população, porque gera problema. Muita gente diz, Alex, não recebi minha primeira infância, eu tenho filho de 0 a 3 anos. Tem gente que diz, Alex, eu não recebi o Vale Gás, eu sou de baixa renda. Alex, eu tenho um membro do BPC, a minha família tem um membro que recebe BPC, a gente deveria ter recebido o Vale Gás e o governo não liberou. E fala que vai liberar agora, no mês de abril, assim seja. Vamos aguardar que realmente sejam inseridas essas novas famílias. Ou seja, deveria anunciar mais as regras, deixar mais transparente. Por isso que o nosso canal está aqui, para esclarecer e tirar dúvidas. Tem muita gente aí dizendo, Alex, Alex, é uma situação indelicada, é uma situação difícil, porque muita gente fica na expectativa. Por exemplo, olha só o que um inscrito nos disse aqui. Ela falou o seguinte, Alex, olha o que chegou para mim aqui. Preste atenção na pergunta dessa inscrita. Diz o seguinte, Leile Farias, Alex, quando vai ser liberado o dinheiro do gás, que não está aparecendo no aplicativo Auxílio Gás, no Auxílio Brasil, só aparece os R$ 400. Pois é, e aí fica a questão, o Leile. Leile teve outras inscritas, outros inscritos que fizeram a mesma pergunta. Nesse caso, a resposta é simples. Se você recebeu o Vale Gás em janeiro e fevereiro, você vai repetir em abril, vai ter direito a receber também. São 5,58 milhões de brasileiros que estão recebendo. Agora, se você não recebeu em janeiro e em fevereiro, você deve ser selecionada. Olha, esse deve, pode ser agora em abril, se você não entrar em abril, aí vai ficar para o mês de junho. Se não sair no mês de junho, vai ser para o mês de agosto, porque os critérios que estabelecem é o próprio Ministério da Cidadania. Estão colocando pouco a pouco, pouco a pouco. Esse mês de abril vai entrar mais famílias. E aí a gente pergunta, quem será selecionado? O que a gente vem acompanhando é o seguinte, é que o governo vai dar prioridade às famílias que têm BPC. BPC, famílias que têm membros que recebam BPC, idosos acima de 65 anos que têm idade, que têm direito ao BPC, que estão recebendo, e também adolescentes, crianças, deficientes em geral, que estejam recebendo BPC. Então, essa família também terá prioridade para receber o Vale Gás agora, nesse mês de abril. Então, essa é a situação. As famílias de baixa renda que não receberam em janeiro e fevereiro, nesse mês de abril, devem ser selecionadas. Agora, todo mundo de baixa renda vai ter direito? Não, infelizmente não. E aí vem a pergunta, o governo era para deixar claro, não é, Alex? Idade, quem é mais velho vai ter mais chance de entrar, a família maior. Deveria dizer, quanto maior a família vai ter chance de entrar, baixa renda, zero na renda, foi apresentado. Vamos ter prioridade, deixar bem claro, para a gente entender quais são os critérios. Na verdade, a população fica perguntando, por que eu não recebi o primeiro infância, R$ 130? Por que eu não recebi o Vale Gás? Então, essas respostas, o Ministério deveria estar trabalhando em cima disso, está anunciando. Se não entrou agora, no mês de fevereiro, deve entrar em abril. As seguintes famílias, quem não entrar agora em abril, vai entrar em Pula Maio, que não tem pagamento do Vale Gás, para junho, vão entrar em junho. Então, essa coisa. A verdade é que quem estiver fazendo a consulta pelo aplicativo Caixa Tem, e não estiver aparecendo a informação correta, então desconsidere. Quem já recebeu o Vale Gás em janeiro e fevereiro, voltará a receber agora em abril. Quem não foi selecionado, pode esperar que você poderá ser selecionado para abril. E se não entrar, paciência, esperar para o mês de junho. Então, infelizmente, os critérios que a gente espera, a gente cobra que o Ministério anuncie, não está sendo anunciado, não está sendo dito, não está sendo divulgado quais são os critérios. Gente, está pegando fogo as declarações do ex-presidente Lula, pedindo para a população fazer uma visita. E aí está chamando muita atenção. Vou falar sobre isso durante esse vídeo. A notícia boa também é que o presidente Bolsonaro anunciou o fim de taxa extra na conta de luz, que terá redução de preços a partir do dia 16. A cobrança que foi criada, crise, que foi criada com crise da falta de chuvas. O governo agora quer a bandeira verde até o fim do ano. Graças a Deus que a energia vai baixar. Porque aí esse fim dessa taxa extra na conta de luz vai diminuir. Isso é importante. Pelo menos uma notícia boa. A energia vai ter aí o fim da taxa extra. O governo deseja isso até o final do ano. Coincidentemente ou não, eu lembro, mais uma vez, que estamos no ano de política, um ano de eleição. E aí muitos dizem, ô Alex, foram as chuvas que estão fazendo com que agora sim vai acabar essa taxa extra. A energia vai ficar mais barata. Eu concordo. Já tem outros que dizem, ah, é porque o governo está trabalhando para ter a imagem de bonzinho. Então você vê que uns dão uma versão, outros dão outra versão. O que se torna importante é a notícia que a energia elétrica vai ficar mais barata com o fim dessa taxa extra. Isso é importante. O ex-presidente Lula, ele disse, ele vem falando o seguinte, se for eleito para 2023, vai simplesmente tirar oito mil cargos comissionados de militares. O elencar é a desafios, caso ele vença, e que ele vai enfrentar, caso justamente ele consiga sair vitorioso. O ex-presidente Lula citou a ampla presença de militares na administração federal. E ele disse, se eleito, vou tirar esses oito mil cargos comissionados de militares. Isso é uma indireta para o presidente Bolsonaro, já que o presidente é militar. E aí tem mais de oito mil cargos comissionados. E aí muito, isso é exagero. Tem gente que diz, é exagero, Alex. Tem muito militar no governo. E a pessoa civil, como poderia estar assumindo isso? Deixa eu tirar uma dúvida aqui de que quem está recebendo e quem vai receber R$ 200 a mais de bônus no Auxílio Brasil. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Quem tem carteira assinada, conseguiu emprego, carteira assinada, tem direito a fazer atualização no CRAS, e depois que fizer atualização no CRAS é esperar o governo liberar os R$ 200? Pode ser liberado um mês depois da atualização, ou pode esperar alguns meses para que o governo pague esses R$ 200. Muita gente vinha perguntando o seguinte, Alex, eu não recebi esses R$ 200, eu consegui um emprego, e aí? E aí tem que esperar, gente. Infelizmente tem que aguardar. O próprio ex-ministro, o ex-ministro João Roma, ele que agora é pré-candidato ao governo da Bahia, ele tem dito o seguinte, acompanhe palavras dele sobre esse benefício. Tem gente que acha que não está valendo, mas eu digo, está valendo sim. Ele falou justamente o seguinte, acompanhe, preste atenção, Você que recebe o Auxílio Brasil conta com outra boa novidade. Agora, quem conseguir uma vaga com carteira assinada não perde mais o seu benefício mensal. No programa anterior, quem estava empregado deixava de receber. Com o novo Auxílio Inclusão Produtiva, o beneficiário passa a ter R$ 200 a mais todos os meses nos seus primeiros dois anos de trabalho. Mais uma força para que você, brasileiro, tenha liberdade para conquistar mais qualidade de vida para a sua família. Pois é, como você ouviu aí, o ex-ministro João Roma, que agora é pré-candidato, deixou bem claro, é um benefício de R$ 200. Então, faça atualização no CRAS. Se você tem alguém na família que conseguiu emprego, carteira assinada, sua família vai ter direito a R$ 200 de bônus. Ou seja, se você recebe R$ 400, com esse bônus vai para R$ 600. Agora, o importante é, vá no CRAS, faça atualização e aguarde. Porque aí você estará pronto, disponível para receber esse bônus. Quando é que vai ser liberado, Alex? Aí é com o governo. É com o Ministério da Cidadania que vai liberar. A tendência seria o seguinte, atualizou, no próximo pagamento já libera. Mas parece que a regra não é assim. Depende do próprio Ministério decidir e quais são as famílias que recebem, já que não tem orçamento para todo mundo. Por isso que fica esse questionamento. Não recebi, não saiu. Faça atualização e pronto. Independente de qualquer coisa, é aguardar ser liberado. Está pegando fogo, simplesmente as declarações do ex-presidente Lula. Ele falou. E aí, gente, vários parlamentares estão criticando. Inclusive está com um tom de violência. Olha só o que disse um dos deputados. O Altoni de Paula, do Rio de Janeiro, ele disse que a coisa não é assim. Se for visitar aí a sua família, escuta aí o que foi que ele falou. Preste atenção. Me parece, senhores deputados, que o Lula Ladrão tem agora um método para que esta casa se curve aos seus interesses. E qual é o novo método? Pegar os seus quadrileiros e dar o endereço dos deputados das casas dos senhores para que os sindicalistas possam ir na nossa casa. Aí tem mais. Ele disse assim, não vai só na casa, não. Vai conversar com a mulher do deputado. Vai conversar com o filho do deputado. Deputado, eu quero dizer para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ele em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Então, não venha atravessar a escola de meus filhos, não venha tentar abordar minha mulher, não venha tentar visitar minha casa, porque vai ser na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala, seus vagabundos. Pois é, palavras do deputado, um dos deputados que estão criticando a decisão em que Lula falou em que devem visitar a casa dos deputados para tentar fazer essa reviravolda na campanha, enfim, é o método do Rio segundo Alton e de Paula. Muita gente elogiou as declarações dele, teve outros que criticaram e aí a notícia que está rolando no cenário político é essa. Qual a sua opinião sobre isso, hein? Interessante, muita crítica, né? Eu lembro que isso aconteceu em 2018 quando alguns manifestantes tentaram fazer algo parecido que o ex-presidente Lula está agora pedindo para que possam visitar aí as casas dos parlamentares e não dá certo, a lei proíbe, não pode ser feito isso, tá? E aí muita gente, principalmente os parlamentares contra o ex-presidente Lula estão usando isso. Não é o primeiro, eu já falei sobre outros deputados que falaram isso, então alguns deputados estão criticando e dizendo, olha, se for visitar a minha casa, prepare-se, ou seja, é um alto grau de violência, né? E aí uns concordam, alguns brasileiros concordam, outros criticam, é a notícia que está rolando, está pegando fogo no cenário político a sua opinião. Alguns aliados, o próprio ex-presidente Lula diz que ele deu uma freada nesse tipo de oratória, nesse tipo de discussão, nos debates quando ele estiver falando para dar uma freada, que evite falar isso aí, porque, enfim, isso pode alterar os próximos números nas pesquisas. Mas qual é a sua opinião? Esse ex-presidente Lula está certo falando isso ou ele está errado? Ele está declarando aí que deve visitar as casas, os deputados para tentar convencer, enfim, é a notícia que está rolando, tá? Ô Alex, dia 14 começam os pagamentos, né? Dia 14, gente, 14 começam os pagamentos, tem uma informação aqui que beneficiários do Auxílio Brasil vão ter o valor antecipado, agora eu lembro que não é todo mundo, são alguns beneficiários, beneficiários que estão enfrentando aí as chuvas, as enchentes, famílias na cidade de Petrópolis, no interior, no sul da Bahia, em Minas Gerais, algumas cidades do Espírito Santo, outras em Tocantins, enfim, são esses beneficiários que terão a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil, ou seja, quem tem final do NIS 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2, terão aí a sua antecipação do pagamento já para o dia 14 que é o pagamento final do NIS 1, tá? Então é ficar atento a isso aí, ok? Olha gente, o grupo, atenção você que faz parte do Auxílio Brasil, as mensagens estão sendo enviadas, continuam sendo enviadas e o governo federal, está reforçando a fiscalização do Auxílio Brasil, então nesses últimos dias o Ministério da Cidadania vem enviando mensagens para que os beneficiários atualizem seus dados no cadastro único, eu lembro que quem recebeu algum tipo de mensagem deve se dirigir o mais rápido possível ao CRAES, ô Alex, fazer o que no CRAES? Preste atenção, você tem que fazer aí a visita no CRAES para atualizar os seus dados, então mensagem do governo que está chegando a vários beneficiários, inclusive me dizendo, Alex, a mensagem está chegando para mim, por exemplo, fala sobre o acompanhamento de saúde e educação, já iniciou e aí leva as crianças menores de 7 anos para vacinar, apesar de medir um serviço de saúde perto da sua casa, ou seja, um aviso que está chegando para você atualizar, grávidas devem iniciar o pré-natal o quanto antes, aviso sobre matricule nas escolas crianças que fazem 4 anos nesse último mês que completou, dia 31 de março, para que as famílias possam fazer aí a sua atualização. O resumo de ópera é o seguinte, é atualizar, tá? Então, se você recebeu alguma mensagem do governo, se você está na folha de pagamento do Auxílio Brasil, então fique atento, o governo federal está monitorando os dados de cada segurado, famoso pente fino, para testar que realmente esses se enquadram nas regras de concessão, então, aqueles com erro no cadastro estão sendo notificados, ou seja, estão recebendo mensagens para atualizar os seus dados num cadinho único, tá? Então, o procedimento é simples, deve ser feito de forma presencial, para isso, você deve ir ao Crais, na sua cidade, o atendimento sempre acontece das 9 da manhã até as 5 da tarde, e é exigido os seguintes documentos, na maioria dos casos, cópias e originais, CPF, ou título de eleitor do responsável pelo cadastro, CPF e RG de todos os membros do seu núcleo familiar, certidão de nascimento de menor de 18 anos, caso não tenha um CPF, carteira de trabalho ou contra-cheque, comprovante de residência, tá? É importante. Então, eu lembro sempre, atualiza sempre o mordial, gente, para evitar surpresas desagradáveis, tá lá, de repente, tá suspenso o pagamento. Então, algumas situações que eu vou falar para você, é para você atualizar. Mudança no número de integrantes e família, seja por morte, nascimento, adoção ou casamento, tem que atualizar. Mudança de endereço, mudança de telefone, matrícula de um membro menor de 21 anos em escola de ensino básico ou mudança de escola, tem que fazer atualização. Mudança de renda, mudança na renda familiar, tem que fazer isso também, ou seja, tem que atualizar no CRAS. Eu fiquei triste, muito triste, quando alguns beneficiários disseram que foram no CRAS fazer uma simples atualização e agendaram para um, dois, três meses. Eu disse, não, isso não existe. É isso, gente, pelo amor de Deus, se o Ministério da Cidadania está pedindo, mandando o extrato, avisando, atualize. Quem estiver recebendo alguma mensagem desse tipo do governo federal para atualizar, corra, porque você está sendo alvo de um pente fino. Aí essas pessoas correm, quando chegam no CRAS, tem funcionário do CRAS que está agendando, eu fico pensando assim, isso não existe. Agendar para dois meses, três meses depois, será que vai dar tempo? E se você tiver o benefício, eu penso. O Alex, o que eu devo fazer? Eu recebi essa mensagem. se você receber alguma mensagem para atualizar e chega no CRAS para atualizar e estão agendando lá para frente, procura a Secretaria de Assistência Social, explique a situação. Ó, está chegando aqui essa mensagem, mostra a mensagem para a assistente social, está chegando essa mensagem. Eu posso correr o risco de ter o pagamento suspenso por questão de atualização. Eu estou aqui com meus documentos todos atualizados, faltam só fazer a atualização no Cade Único, aliás, no CRAS. E aí, a moça, o rapaz, me passou só uma agenda para daqui a dois, três meses. Isso não existe. A servidora, a Secretaria de Assistência Social tem que resolver isso. Faz um mutirão, junta aí, faz um esforço aí, informa a prefeitura, o prefeito, para que coloque mais funcionários para agilizar. Não pode acontecer. Se a Secretaria de Assistência Social não resolver essa situação, procure uma rádio local, uma TV local, faça queixa, a denúncia não existe, tem que atualizar. Na maioria dos casos, o bom é você ir até a Defensoria Pública da União, se o CRAS, se a Assistência Social não resolver, procure seus direitos. Explique, olha, eu faço parte do Benefício do Auxílio Brasil, recebo R$ 400, só que chegou uma mensagem para mim para atualizar. Fiz toda, peguei toda a documentação, fui no CRAS fazer a atualização e me agendaram para daqui a um mês, dois meses, três meses. E se não der tempo? E se for suspenso pelo benefício? Eu tenho filhos para criar, eu estou desempregado, desempregada, só recebo esse auxílio e se correr o risco, a Defensoria Pública da União, com toda certeza, vai acionar, vai ser por você. Então, primeiro, faça a sua atualização no CRAS, se chegar lá, eles for passar um documento para você, para demorar, deixar lá para frente, dois, três meses, procura a Secretaria de Assistência Social. Se não resolver, faça isso que eu estou dizendo, procura a Defensoria Pública da União. Agora, se você não fizer nada, pode correr o risco de ter o benefício suspenso? Pode. e diga lá, você com todos os documentos prontos para atualizar, aí o CRAS tem muita gente para ser atendida, agenda você para dois meses, três meses. E se nesse período você tiver valor-benefício, o CRAS vai pagar o valor? Diga aí, se suspender você um mês ou dois meses sem valor. Lógico que o CRAS não vai pagar, lógico. Então, tem que entender essa situação. Os prefeitos, os vereadores, inclusive, você pode procurar um dos vereadores se acontecer isso com você e explicar a situação. eu estou precisando de atualizar. Tá, gente? Então, fica atento a isso aí. É uma dica importante sobre essa questão de atualização. Lembre que atualização é coisa séria. Muita gente acha que eu fiz minha atualização só daqui a dois anos. Não é assim, gente. Se houver uma alteração ou se chegar algum aviso do extrato do ministério é porque você está sendo sondado. O pente fino pegou você e tem alguma irregularidade. E o primeiro aviso que dá é só advertência. O segundo talvez não seja advertência, seja já suspensão. Quando chegar um aviso faça isso. Atualize. Ô Alex, eu mudei aqui de escola, mas a escola é uma pertinho da minha. Mas se você receber uma mensagem no extrato, então já sabe. Você está sendo você está sendo você está passando por uma perícia. Ou seja, estão analisando a sua situação cadastral e possa ser que você pode ter o valor suspenso. Então tem que ficar atento a isso aí. Tá bom? Espero ter ajudado isso aí. Ok? Vamos falar aqui dos pagamentos que começa dia 14. Dia 14, antecipação, muita gente aí já está na expectativa. Vale gás ou notícia boa. Vale gás, tem muita gente perguntando, Alex, é verdade que vamos receber o vale gás que ele recebeu em janeiro e fevereiro? É verdade, mas aí o número não sabe quantas famílias irão receber, tá? Porque aí vai depender de um orçamento que o presidente pediu a Petrobras. Dependendo do valor desse orçamento que vai ser liberado é que eles vão ratear, ou seja, vão dividir com o maior número possível de famílias para entrar para ter direito ao vale gás. Então tem que ficar atento a isso aí. Ok? Agora, se o projeto para dobrar para 11 milhões, dobrar o número de beneficiários no vale gás for aprovado, aí sim, muita gente terá essa vitória e seria importante porque aí deixaria de ser 5,58 e chegaria a 11 milhões de pessoas, tá? Então vai ficar na expectativa se esse projeto for aprovado. Bem, pagamento começa agora dia 14, final do NIS 1, aí segue, pula aí 4 dias, aí para o dia 18 de abril, final do NIS 2, aí vem final do NIS 3, dia 19, final do NIS 4, dia 20, final do NIS 5, 22 de abril, final do NIS 6, 25 de abril, final do NIS 7, 26 de abril, final do NIS 8, 27 de abril, final do NIS 9, 28 de abril, final do NIS 0, dia 29 de abril. Portanto, começa 14, final do NIS 1 e termina com final do NIS 0, dia 29 de abril. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Muito bem. Para encerrar, aquele auxílio, gasolina, que vai pagar 12 parcelas de R$ 300, ainda não foi aprovado. Tem beneficiário dizendo, Alex, eu fiquei sabendo que foi aprovado esse auxílio, 12 meses. Não foi aprovado, gente. Eu estou aqui para trazer as informações oficiais. A gente está torcendo que seja aprovado, mas até o momento não foi decidido. Um auxílio de R$ 300, 12 meses para pagar R$ 300 a motoristas, taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, principalmente família de auxílio Brasil. Então, se na sua família tem um motorista, há mais de um ano que é profissional de aplicativo, que é taxista, mototaxista, ele terá direito. Ok? Mas não foi aprovado ainda e segue essa expectativa. Tá bom? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Coloca no Instagram, segue a gente lá, tá? Terei o maior carinho, o maior prazer receber você por lá. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí